Música Atenção mulher! Você que trabalha o dia inteiro, está sempre em pé na correria do dia a dia e às vezes você repara que as suas pernas estão ficando um pouco diferentes às vezes vão aparecendo aqueles micro vazinhos que incomodam esteticamente para você, obviamente, mas também causam dores. Hoje nós viemos até aqui a clínica Belfiore, da nossa querida doutora Andressa para falar mais um pouquinho sobre esses tratamentos, trazendo sempre melhora para a sua saúde, para a sua vida, para a sua estética, para a sua autoestima que é muito importante. Os vazinhos são uma dor de cabeça realmente, né doutora? Sim, além de incomodar esteticamente, a pessoa fica com dor nas pernas, né? E às vezes a pessoa não quer ir na praia, porque fica com vergonha. A gente acaba se poupando de muitas coisas por conta disso. Tem várias causas, pode ser genética ou a pessoa trabalha muitas horas em pé também. Que não tem como evitar, porque ia te perguntar aí como evitá-los. É difícil quando você trabalha, né? Você vai ficar sentado, às vezes, no emprego que não tem como, né? É complicado, mas pode usar meias de compressão. Ajudam? Sim, ajudam. Quando chegar em casa, fica um pouquinho com as pernas para cima para ajudar a melhorar a circulação. Agora, você trabalha muito em pé, não tem jeito, é indispensável e acaba ficando com os vazinhos. Se você não tratá-los, não cuidar, o que acontece? Vão surgir mais microvasos e a pessoa pode ter dor nas pernas, pode ter varizes também. E aí é um problema sério, aí tem que procurar um médico e é mais trabalhoso. Tem que procurar um médico vascular. Eu, como biomédica, só cuido de microvasos. Microvasos, que são esses primeiros sinais. Agora, falando aqui da Belfiore, por exemplo, a mulher que está assistindo a gente agora, homens também tem, né? Homens tem vazinhos, mas as mulheres tem mais, porque as mulheres andam com salto, as mulheres carregam uma criança na barriga, as mulheres... Tem vários fatores que fazem a mulher ter mais os microvasinhos que os homens. Mas tanto você, homem, quanto mulher, identificou que você tem esses vazinhos nas pernas. É possível retirá-lo 100% aqui na clínica Belfiore. Fiquei muito feliz com essa notícia. Sim, a gente usa a glicose, 75%, para eliminar os microvasos, porque ela vai irritar a parede dos vasos e eles vão fechar. Mas isso não é no dia, porque a gente vê os vazinhos sumindo na hora. Aquilo é a glicose correndo. Eles somem de 7 a 15 dias depois do procedimento. De forma agradativa. Sim. E acaba evitando de você ter as famosas varizes e outros problemas, né? Na questão sanguínea, na questão das suas pernas, não ficarem daquele jeito que muita gente se incomoda. Então é importante você, além de seguir as dicas dos cuidados preventivos, que a doutora hoje passou para a gente, também cuidar da sua saúde, para não ter problemas futuros depois. É muito importante. Essas dicas da Belfiore sempre enriquecem o nosso programa. Se você ainda não conhece a Clínica Belfiore, é a primeira clínica vegana aqui da Baixada Santista, com um trabalho espetacular, com vários procedimentos que não usam nada de origem animal. Sejam faciais, sejam corporais, né? São vários procedimentos oferecidos aqui. Se entendem desde a estética básica até a harmonização facial. Que maravilha. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela sua dica, que sempre enriquece o nosso programa, doutora. Eu que agradeço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho